Veratti A posição é boa, Mbappé! Foi uma boa finalização, não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol não. Chutou pra longe pra arrumar a casa. Fofaná, chutão pra frente. A defesa tira o perigo da Liga. Recuperou a bola de novo. Mbappé. Mbappé. Se ele caprichar, pode ir pra cima da defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Abatida! Fez o simples e afastou o perigo. Hakimi. Enganou a defesa! Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Hakimi. Veratti. Hakimi. Veratti. Mbappé. E Mbappé. Aplausos. 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 Aplausos.